Música A deção Timor-Leste e a Organização Mundial do Comércio se diversifica a economia e é resiliente, inclusive no sustentável. E a reunião meia-redonda com a nova pós-adeção Timor-Leste de Nenba-OMK e é realizada no domingo, Timor-Leste se traça a economia diversificada, e é resiliente, inclusive no sustentável, e é a integração a economia global. E a reunião meia-redonda com a vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador do Assunto Econômico no Ministro do Turismo no Ambiente, Francisco Calboadilay, do terceiro negociador com a adesão Timor-Leste Nenba-OMK, a presidente Timor-Leste tem a visão, missão no Estratégia durante o período pós-adeção ou de famos oportunidade de manasão membro OMK Sira aturona. E é um bom dia, sim, sim. E é um bom dia, sim, sim. E é o Timor-Leste, primeiro, Primeiro, o presidente da República, José Ramos Horta. E depois, o presidente da República, ele representa Portugal, secretário do Estado, e a Comércio União de Portugal, depois do WTO, o presidente da República, e também o programa de pós-adesão. Depois da adesão, saímos do Timor-Leste, e depois preparamos a adesão, a assinatura e a cerimônia oficialmente do Timor-Leste, e saímos do Pleno da Banda de Arsã e da Fátima. O ministério tem que ratificar, ainda depois ratificar o parlamento, depois, cada ministério tem que preparar-se na lei, para depois acompanhar a dinâmica ou evolução do CWTO-Nerasic. Vai, é ruim. A funda na visão, missão no Estratégia durante o período pós-adesão Timor-Leste para a OMK, o vice-primeiro-ministro Francisco Albuadilay, nação amigo na nação, membro OMK, Sira, foi apreciação no apoio o MACAS para o Timor-Leste, atuado e a organização referência. Os Estados Unidos estão oferecendo assistência técnico à USAID para apoiar o desenvolvimento do Timor-Leste do CWTO-Consistente framework em diversos áreas, incluindo intellectual property rights, customs administration, e trade facilitação. A honra, congratulations ao Timor-Leste. Timor-Leste acessão vai, undoubtedly, set a good example e a new model for outros applicants no acessão processo. Nós estamos confiando que Timor-Leste vai ser um participante no sistema multilateral do CWTO-Consistente e o membro do CWTO-Consistente vai ajudar a sua integração melhor na economia global. A China persistently apoiou a acessão Timor-Leste do CWTO-Consistente. Reunião meia-redonda com a pós-adesão Timor-Leste do CWTO-Consistente modera o gobernador Banco Central Timor-Leste, Hélder López, no loco é o presidente República José Ramzorta, no jetamos observação o José Bernardo Ivo Cruz, Sekretário Estado Comercio Internacional no Investimento Estranjero Portugal no adjunto diretor geral OMK. Ia lorong sanresingi dafulan janeiro tinangne na sang membro OMK Sira concorda lihusi konsenso. Quando batermu adejam Timor-Leste do CWTO-Consistente, no momento ne saimos sinais bepais menos desenvolvida Sira. Fodi adere ba organização referência. Pakote adejam Timor-Leste do OMK se submete lihusi konferência ministerial bedala sanresintolu no realiza sigunane IHA Abu Dhabi. Marituda Costa, ZMN. Marituda Costa, ZMN. Marituda Costa, ZMN.